Música Guia definitivo de como esportar os pokémons Há pouco tempo eu joguei um jogo novo e eu vi o quanto é difícil a gente estar aprendendo coisas do zero Então eu percebi que a minha metodologia de ensino pode dificultar certas pessoas que estão começando Então eu resolvi trazer um vídeo completo definitivo sobre esportes E esse vídeo é para você principalmente que está começando e não compreende 100% isso Ou quer melhorar com uma forma mais didática, simples, sem enrolação Porque eu não gosto de enrolação, para a gente estar dominando os esportes, beleza? Antes de mais nada deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o amiguinho Comentários também são importantes para engajamento do vídeo e tudo mais Começando do início, os pokémons ganham um total de 510 pontos de esportes Sendo que cada status pode ser colocado no máximo 252 pontos A cada 4 pontos de esportes dá 1 ponto de status Ou seja, o status é o ponto que realmente o pokémon vai ganhar Então o que isso quer dizer, resumindo tudo até agora? Para subir 1 de ataque, por exemplo, do pokémon Eu preciso colocar 4 pontos de esportes em ataque Agora, como distribuir esses pontos nos pokémons de forma rápida dentro do jogo? A gente vai mostrar para vocês como é que faz para o vídeo ficar completo Estamos aqui na cidade de Montenevera Essa é a cidade que você compra os itens que esportes pokémons Então aqui, nessa loja, a gente pode comprar os itens que esportes pokémons Mas esses itens são um pouco caros Então se você tem dificuldade para conseguir dinheiro no jogo Vou deixar no card um vídeo que a gente já fez Ensinando como é que é o jeito mais fácil e mais rápido de conseguir dinheiro no jogo, beleza? Aqui esses itens HP Up, Proteína, Iron, Carvus e Zinc São os itens que esportam os pokémons Só que eles dão 10 pontos de esporte cada um Lembrando que 4 pontos de esporte equivale a 1 ponto de status Então, se você quiser fazer de forma calculada Talvez o número não bata O máximo é 252 pontos Então vocês podem comprar, no caso, por exemplo, 26 E fica como se fosse 252, beleza? Não se preocupem com isso, ele trava no 252 Então se você quiser botar 2 status, no máximo 26, 26 Eles são bem caros, então fique de olho no dinheiro para não gastar à toa Esses são os itens que vocês têm que comprar E eles vão de 10 em 10, repito Aumenta de 10 em 10 os pontos de esporte Para vocês aumentarem de 1 em 1 o zoom A gente precisa, por exemplo, múltiplos de 4 Múltiplos de 4 precisa de 1 em 1, por exemplo, 12 Se eu quiser botar 12 pontos e um status para ganhar 3 pontos Podem pegar apenas no mapa A função das penas é essa Colocar os efortes de 1 em 1 Que no caso é a Health, Muscle, Genius, Clever, Swift Acho que está faltando uma porque eu gastei tudo Mas essas penas, elas complementam as vitaminas Então se você, por exemplo, quiser botar 12 pontos em Speed Coloca um Carbos, que é 10 E coloca duas Swifts, que dá 2 Que fica 12, beleza? Feito isso, parte do jogo de efortes completa Qualquer dúvida, deixe nos comentários Chegamos nas formas básicas de eforte Como efortar o seu Pokémon distribuindo os pontos? 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4 Nada mais é que o máximo em 2 status E o que sobrou que é um ponto só em 1 Então ficaria 32, 32, 1 Essa fórmula é muito usada competitivamente Por ser básica e eficiente Boa para colocar em Pokémon Glass Cannon Que são Pokémon atacantes, muito frágeis Então você quer aumentar sua Speed e seu dano Em Bruises, que é tipo Pokémon que tem um pouco de dano E que também tanca Aí tu bota em HP e bota em ataque também Mas você não tem uma regra específica para botar esses dois pontos Você pode botar em HP e defesa E HP especial e defesa Varia Varia Jogadores competitivos usam essa fórmula Em alguns Pokémon Então a gente vai mostrar exemplos Para não dizer que a gente está inventando Voltamos aqui para o jogo Esses são os Pokémon de Mystery Gift Que a gente ganhou Dos campeões regionais E de torneios transmitidos pela Nintendo oficiais Então eu estou usando exemplos de jogadores Que foram campeões É o melhor exemplo, né? Então temos aqui, por exemplo Esse Brozone aqui Ele foi colocado full HP e defesa Como eu sei? Porque está brilhando as estrelinhas ali Então ele foi afurtado em HP e defesa Outros tem mais variações Por exemplo, esse Gastrodon aqui Mas a gente vai chegar nas outras fórmulas E vai falar dela para vocês Ó, esse Garganacle também, ó Ele não está 252, 252 Mas está quase 252, 252 Mas o HP está full Mas esse aqui, ó O Palafim HP e ataque Que foi o caso que eu citei Do exemplo do Entei Os Breezers Os Pokémon que tancam Mas também causam dano Aqui está o Greason Quase 252, 252 E o Dragapult também Eu não sei porque ele não colocou Tudo na Speed Provavelmente porque ele já passava A maioria dos Pokémons Então ele colocou um pouquinho De especial defesa Também vamos chegar nessa parte Que são as outras fórmulas Então você vê Que poucos Mystery Gifts aqui, ó Uns 30% deles Três, né Três desses aqui Tiveram os efforts desse jeito Então é uma tática para você usar Que é boa Dá para usar Cálculos São coisas mais avançadas Eu não vou ensinar nesse vídeo A fazer cálculo Mas quanto mais você calcular Talvez melhore mais ainda os efforts Mas isso não quer dizer Que efforts básicos sejam ruins Eles às vezes não são ideais Para determinar a situação Mas você vê que dá para ser campeão Fazendo o básico Zoom, você está falando sobre fórmulas básicas Em colocar os efforts Mas você não está dizendo Onde colocar os efforts E como potencializar os Pokémons Bem, agora chegou a parte Que eu vou ensinar vocês a fazerem isso E a forma mais simples Que eu encontrei É criando uma tabela Mostrando para vocês O que é bom E o que é ruim Então existe duas formas De vocês melhorarem o Pokémon Dependendo do formato Que você joga Então você pega a teoria E aplica o conhecimento Beleza? Vamos lá O Pokémon tem dois modos de jogo Que é o Symbol e o Double Só que o Single Você sempre vai potencializar O que o Pokémon tem de bom Se o seu Pokémon tem a defesa muito boa Você vai potencializar A defesa e o HP Porque ele é um Pokémon tanque Pela defesa E o seu Pokémon É um Pokémon que tem Especial defesa muito alta É o status mais alto Você vai potencializar o que? A Especial defesa dele Então é HP E Especial defesa Você pode botar um pouquinho De speed também Mas estamos falando Da primeira fórmula Mas um Por que potencializar O que o Pokémon tem de bom Só e esquecer o outro? Porque o Single Você trabalha com trocas Se você está enfrentando Um Pokémon físico Você troca numa UOL física Se você está enfrentando Especial atacante poderoso Você vai trocar numa UOL Que é uma parede defensiva De Especial defesa É um contra um Não é dois contra um Então não tem porque Você querer fazer tudo Em um Pokémon Se você fizer isso Você vai perder, cara Porque o cara não vai fazer E ele vai dar mais dano que você E você a longo prazo Você perde o jogo E no Double Você precisa melhorar O que o Pokémon tem de ruim Sem esquecer de aumentar Os status bons O Pokémon tem a defesa Muito boa E a Especial defesa Muito ruim São dois contra dois Se você estiver enfrentando Se você estiver enfrentando Um atacante físico Um atacante especial Você amabou Então você tem que melhorar O status que você tem de ruim Para você poder sobreviver E contra-atacar Basicamente é isso que funciona O jeito de afortar no Single Não tem nada a ver Com o jeito que você aforta no Double Você não vai botar um Pokémon Que você quer suipar o cara Resistente para atacar os golpes Por quê? Porque você quer bater primeiro E você quer dar o máximo de dano Já no Double não Você tem que resistir aos golpes Para poder contra-atacar E são dois contra dois Então a forma de prioridade Que você vai usar nos efforts É assim Depende muito do formato Que vocês jogam Enquanto eu falava do Double Eu deixei passando Essa tabela de status na tela Essa tabela de status Ela funciona muito bem É legal vocês terem ela Então printem ela Tirem uma foto Salvem ela Para vocês terem uma base Do que é o bom E o que é o ruim Então vamos Situar pelo médio Tudo que está abaixo do médio É ruim E tudo que está acima do médio É bom Então os efforts do Pokémon São diferentes para o HP E para os outros status Por isso que o HP está ali Separado dos outros status O HP A média do HP bom É 80 de base power Zoom O que é base power? Base power vocês podem pesquisar Na internet Colocando o nome do Pokémon Por exemplo No Cerebi Ou no Shudal Vocês podem olhar lá Vocês querem aprender a fazer isso Eu posso ensinar para vocês A fazer Não tem problema Quem não sabe Mas também pode ser Olhado no jogo Então eu vou ensinar As duas formas Beleza? Estamos aqui no navegador Esse navegador Ele funciona tanto Nos smartphones Como no computador Mas como eu estou no computador A gente faz pelo computador Então basicamente Para saber as bases de status Do Pokémon Vocês precisam pesquisar Na internet Então vocês escrevam O nome do Pokémon Mais a palavra Cerebi Então escrevemos Charizard Cerebi No Google Não é Cerebi É Cerebi Com S E dois Is E a gente clica aqui No primeiro ícone No primeiro link Aliás Vai levar a gente Para o site do Cerebi Vai pedir para traduzir Blá 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 Beleza Estamos no Charizard O que a gente vai fazer agora Você rola lá para baixo Rola tudo lá para baixo Que vai ter os status Do Pokémon aqui Essas são as bases de status Do Charizard Você vê que ele no total Ele tem 534 de base de status 88 de HP 84 de ataque 78 de defesa 109 de especial ataque 85 de especial defesa E 100 de speed Então aqui a gente tem Informação de todas as bases Power de Charizard Isso serve para qualquer Pokémon Qualquer Pokémon Que vocês queiram buildar Da sua forma Vocês podem olhar A base de status Pelo site antes Depois eu vou mostrar No jogo também Como faz Mas aí pelo jogo A gente vai ter que olhar Os status do Pokémon Enfim Vamos fazer um comparativo Com a tabelinha Para saber os status Que ele tem bom E os status Que ele tem ruim Vamos dar uma olhada lá Olhando a tabela O Charizard tem 78 de HP 78 é abaixo Da média de 80 Que eu botei ali do HP Então ele tem um HP ruim Menor que médio É ruim Não é totalmente podre Porque está perto ali do 80 Já o ataque é 84 O 84 é médio Por quê? Porque está entre o 80 E o 100 Defesa 78 Está abaixo da média A média é 80 No mínimo Então ele tem 78 Então ele está quase ali Colando na média Vamos para o especial ataque Agora O especial ataque é 109 Opa Calma Entre 80 e 100 É médio Então ele tem um ataque Especial ataque bom Não é muito bom Porque está próximo do médio 85 de especial defesa Está ali na média E 100 de speed Está no limite Entre o médio E o bom Então Essa tabela Ela é perfeita Para calcular os status Por que o Charizard Não tem a base de status boa? Porque ele tem Um ataque médio E um especial ataque bom Então se ele tivesse Menos ataque E tivesse os outros status melhorados Ele seria um Pokémon melhor Então é assim que a gente vê Se o Pokémon Ou se o Pokémon é bom ou ruim Já lancei conteúdo disso Posso deixar passando nos cards aqui Para vocês verem Sobre a base de status do Pokémon Enfim Se você joga single O que você quer maximizar no Charizard? O Charizard ele tem Quais os status maiores do Charizard? Especial ataque e speed? Então Acho que maximizar speed E especial ataque É muito bom Para você bater primeiro E bater forte Já no double Que é o famoso VGC Você tem que ajudar O que o Pokémon tem de ruim E o que o Pokémon tem de ruim? Ele não tem o HP muito bom E a defesa dele também não é muito boa Então de repente Colocar status de HP E especial defesa nele Ajude o Pokémon a ficar melhor Sem esquecer o que ele tem de melhor Que é o especial ataque Então a gente pode botar o especial ataque Um pouco de HP Ou especial ataque Um pouco de defesa Ou até mesmo os dois Mas essa não bate com a fórmula que eu botei Então eu diria que HP e especial ataque É legal Ou HP e defesa Nessa fórmula que eu ensinei Que foi a primeira Podem fazer isso para todos os Pokémons Mas estamos no Charizard Vamos ver o Charizard no jogo agora Vocês que não quer usar o celular Ou não tem o celular Ou não tem internet disponível Para usar enquanto estiver jogando Você pode olhar no jogo também Então no jogo a gente vai precisar O para o Pokémon Vamos mostrar no jogo como é que faz Estamos de volta ao jogo Eu tenho até o Dedebolt Olha como eu enfortei ele Eu só não coloquei 2-5-2 no HP Por causa da outra fórmula Que eu vou ensinar mais pra frente Mas ele está quase igual Recomendei vocês fazerem Por quê? Porque eu não mostrei as outras fórmulas Mas a forma de vocês verem o Charizard É pegar um Charmander normal Dentro do game Colocaram como Charizard no level 100 Sem afurtar nada E vocês vão precisar de dois itens Pra poder ver os status reais do Pokémon Pra saber a base power dele Pelos status Um dos itens você compra aqui Em Montenevera mesmo Um dos itens é a Serious Mint Você precisa dessa Mint Pro Pokémon ficar mais nada Menos nada É a Netree do Pokémon Ficar neutra Pra você saber os reais status Da base power do Pokémon Então vocês comprem uma Mint dessa Que é a Mint do Serious Mint é uma hortelã né Então é a hortelã Se o seu jogo é Em espanhol Deve ser hortelã Ou algo do tipo Serious Mint Vamos salvar o jogo antes Porque eu não quero estragar esse Charizard Era como se fosse um Charizard Que vocês fossem buildar do zero Existem duas formas Vocês também podem resetar Os status do Charizard Que é o que eu vou fazer Pra isso vocês usem Esse Fresh Start Mosh Que é o Moshizinho branco Ele reseta todos os eforços do Pokémon Então se você já tiver distribuído O Pokémon errado E quiser consertar Vocês usem isso aqui nele Eu salvei o jogo antes Então não vai atrapalhar em nada Então esse é um dos itens Que você vai precisar O segundo item É o Serious Mint Vamos usar nele também Para poder ver os status dele base normais O terceiro item que a gente vai ter que usar É o Gold Bottle Cap O Gold Bottle Cap Vocês ganham na máquina do Bingo Vocês também ganham completando a Season no VGC Mas se vocês não tiverem o Gold Bottle Cap E não tiver como conseguir Vocês podem comprar seis Bottle Caps Vocês podem comprar aqui Se eu não me engano é no Artisan Bakery Aqui em Nova Academy Mesa Goza Você desce e vem aqui pro ladinho Aqui você compra os Bottle Caps Pra você colocar os IVs no máximo Aqui a gente já tá com os IVs no máximo Mas se você não tiver Você tem que colocar o Pokémon pelo menos no level 50 E vir nesse NPC aqui Em Montanevera mesmo Você conversa com ele E você pode dar o Bottle Cap pro Pokémon Vamos fazer aqui pra vocês verem né Hipertreno Eu vou escolher o Charizard Mas provavelmente vai dar erro Porque ele já está no máximo Então no caso o seu não vai estar Então é só você colocar Aqui fica ali escrito hipertreinado Tá vendo? O meu já tá hipertreinado Então não tem como pôr Bem? Seguindo em frente Vamos olhar os status do Charizard Que a gente botou os itens Olhando o Charizard Ele tá limpo Sem effort Ele tem 297 de HP 204 de ataque 192 de defesa 236 de speed 206 de especial defesa E 254 de especial ataque Vamos comparar com a nossa tabelinha? A gente pode botar a tabelinha aqui na tela Pronto, a tabelinha tá na tela Vamos comparar O HP dele é 297 Se a gente olhar o médio ali no level 100 É 301 Então ele tá um pouquinho abaixo da média Igual olhando a base power Se vocês voltarem a olhar a base power Eu vou estar falando basicamente a mesma coisa 204 de ataque Olha lá Entre 196 e 236 é a média Ele tem 204 Então tá um pouquinho acima Que é a base power power human臨 Lembra que eu tinha falado Defesa 192 É abaixo de 196 Que tá na tabela Então é ruim Por quê? Porque tá abaixo do médio Mas não é tão ruim Não é muito ruim É só ruim 196 no level 100 No level 50 É 100 Então entre 100 e 120 são bons status defensivos bons não, são médios, acima disso que é bom e abaixo de 100 é ruim speed 236 236 é ali o limite do bom que é só você olhar, base bom é 100 236 de level 100 206 de especial defesa, um pouquinho acima da média e o especial ataque 254 é um pouco mais do que 236, então a tabelinha tá aí bem interessante pra vocês verem o que tá muito acima do médio e o que tá muito abaixo, se você quiser fortificar o que o pokémon tem de ruim, a tabela também ajuda, então guardem essa tabela essa tabela é muito importante ensinei no jogo ensinei no site então agora não tem desculpa pra não aprender é complicado, é trabalhoso pra caramba, mas se você quer ser bom numa coisa, tem que ter prática e toda a teoria tá aí essa tabela fui eu que criei eu não tirei de lugar nenhum com a minha experiência de jogo, com tudo que eu vejo com as builds que eu olho eu já vi o que é o bom e o que é o ruim e na verdade a gente vai adquirindo isso com o tempo eu jogo esse jogo há mais de 20 anos a gente já tá careca de saber essas coisas, né? só tô passando pra vocês de forma resumida e simples primeira fórmula explicada a partir das próximas fórmulas eu não vou vir mostrando pokémon porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês já entenderam como é que faz uma observação que eu deixei na tabela é pra você nunca refurtar 252 em velocidade em pokémons que tem 80 ou menos de base de status de speed porque o pokémon é muito lento o mais que você coloque a não ser se você dobrar a speed dele com Tailwind pra passar a determinado pokémon ou a habilidade dele em determinada situação dobre a speed aí tudo bem tirando isso não coloque muitos pontos em speed em pokémons com essa base de status recomendo colocar 4 pontos 20 ou no máximo 60 no pokémon de base 80 pra ele passar os pokémons de base 85 que tem alguns que tem no meta nessa proximidade conforme você for adquirindo mais experiência você vai querer dar outro speed em alguns pokémons de base de speed similar nesse caso o limite é 60 pontos de speed passou disso já é muito tá desperdiçando não vale tanto a pena próxima fórmula a próxima fórmula é 252 23, 236, 20 essa fórmula é muito parecida com a primeira eu usei até o Charizard tava de exemplo você coloca 20 pontos na speed pra poder passar pokémons com a base de speed igual ou seja você ganhar um speed tie o cara colocou 4 o cara colocou 12 você passa então 252 236 20 é uma divisão legal prioriza os dois status que você quer maximizar melhor e 20 você coloca na speed vamos pular pra próxima você que é um pokémon com um status muito buffado e dividir em outros dois status que não são tão bons você pode fazer a matemática e dividir de forma igualitária então você pode colocar 252 124 124 124 aí sobra 8 pontos você não pode botar 8 pontos num status só porque quando bota level 50 você perde então você coloca 4 e 4 então a fórmula fica 252 124 124 4 e 4 você aforta 4 status o que você não usa você não bota nada é uma fórmula equilibrada aí você pode por exemplo você pode colocar 252 em HP 124 em cada defesa ou 252 em dano 124 numa defesa ruim 124 no HP e 4 e 4 ali no que sobra na speed no outro você pode variar múltiplos de 4 não se esqueça uma outra fórmula dividida é você colocar 252 124 108 aí se você colocar 20 por causa da regra da speed sobra 4 pontos você bota no dano por exemplo essa build é boa pra colocar em pokémons tanks então essa divisão aí é bem interessante pra vocês estarem fazendo em pokémons e que precisa de muitos status então é uma boa divisão se você não quiser perder tempo fazendo contas é uma fórmula bem específica e eu uso essa daqui na Flurryman eu coloco 20 de speed o especial ataque no talo coloco 108 de HP e 124 na defesa uma coisa mais ou menos assim e o 4 que sobra eu boto na especial defesa falamos de todas as fórmulas acabou que o vídeo ficou muito longo e as fórmulas ficaram muito rápidas por quê? porque as fórmulas são mais ou menos você dividir matematicamente os pontos quer dicas mais avançadas deixe nos comentários se você gostou deixa aí também feedback tamo junto espero que eu possa ter ajudado você que tá começando aí quer aprender e ninguém ensina direito ou até mesmo o Zoom também não ensinou direito e a gente tenta ser cada vez mais claro de forma mais clara mais fácil porque é uma coisa complicada é muita informação e não é só isso tem mais outras coisas tem os itens tem habilidades tem ataques tudo tem nos nossos conteúdos no canal se você procurar você vai encontrar tamo junto deixa o like não se esqueça se inscreve no canal compartilha com amiguinho e até os próximos vídeos tchau